E estamos aqui no Broxfruits e hoje eu vou me tornar aqui um pirata né, vou fazer aqui ó, crie sua tripulação, consiga um bounty alto e não entendi mais o resto aqui Mas beleza, vamos lá, hoje galera eu vou entrar aqui em uma aventura no Broxfruits né, e eu não sou completamente um noob galera, eu não sou completamente um noob Eu já joguei aqui uma vez, opa tem alguém ali de Buda, olha só que loucura, já joguei aqui uma vez mas já tem muito, muito tempo Nossa, por que ele tá farmando aqui, eu não entendi cara, nossa aí não, aí vai atrapalhar meu farm, meu Deus Mas vamos lá galera né, já joguei já tem muito, muito tempo na minha conta principal, já joguei uma vez Então vamos começar aqui né, do zero aqui, um noob né, eu sou noob já, eu me lembro de algumas coisas né, apenas algumas coisas Então vamos lá aqui ó, eu sei que aqui não que dá o dash né, como eu tava dando agora, beleza Beleza, e aqui ó, se eu clicar aqui, beleza ó, CTRL, ó, eu ando devagarzão e se eu clicar eu ando rápido, muito bom, muito bom Vamos lá, aí eu vou conversar com ele aqui ó, beleza ó, bandido de quest giver, vou pegar aqui uma quest, beleza, aqui pra derrotar os bandidos E eu preciso derrotar 5 bandidinhos, então só bora aqui doido ó, opa pera aí, deixa eu botar aqui a luta né Vem, 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 vem tranquilo bandidão, vem, toma, toma, beleza ó, tá GG aqui ó, o dano dele aqui tá muito pouco em mim Vem, 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 pera aí, pera aí, deixa eu dar um Z aqui ó, tome, já era, já era galera, muito bom cara, que jogo maravilhoso hein Então bora, 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 só que eu não vou derrotar um só não, vou derrotar e lutar logo é com dois Que eu tô, eu sou meio louco, eu sou um pirata né galera, eu tenho que fazer coisas loucas aqui, pera aí, calma aí véi Toma aí ó, toma, toma, esse ataque do Z é muito top cara, eles voam lá longe aí ó, os bandidos aí ó Vocês querem roubar aqui a vila? Vamos simbora, cara, o que é que esse cara tá fazendo aqui de Buda né É, com certeza tá no autoclique, beleza, mas não entendi, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos upando aqui ó Bora, bora, ah, eu posso aumentar aqui ó, eu posso aumentar meus status, vou colocar aqui no soco né Que eu quero dar uns socos bem, bem fortes mesmo, vamos lá, deixa eu ver aqui agora Beleza, tô causando quase 10 de dano, então só bora aqui ó, beleza, beleza ó, toma Né galera, tô upando devagar demais, cê tá doido, só tô nível 2, oh meu Deus, oh meu Deus galera, tô upando muito devagar Vamos lá, vou juntar tudo agora hein, podem vir, venha, cai, cai fora rapaz, cê tá doido? O cara me deu um soco ali galera ó, vamos lá, vamos juntar tudo aqui, esses bandidinhos Bora, bora, vem, toma, toma, você ficou fora por quê? Vem pra cá, vem tranquilo, vem, vem, pode vir todos, pode vir Galera, que isso cara, ó, ó, ó o combate aqui ó, vamos olhar pra vida, beleza, agora foi galera Ah, entendi, quando eu concluí a missão ali, que era derrotar 5, eu upei vários levels né, beleza Vou colocar aqui tudo ó, tudo em soco aqui ó, tudo em soco Eu quero ficar com um soco muito bom, era mais fácil Oh, socorro, fecha, fecha, fecha Opa, peraí, quer dizer que é assim ó, tome, tome Nossa, beleza, já tô, ó o dano que eu tô dando agora hein galera, ó o dano E eu não aceitei a missão, nossa, que desastre cara Que desastre galera, meu Deus, vamos lá, vamos lá Ah, e tem uma coisa aqui bem interessante ó, vamos vir pra cá ó, vamos vir pra cá, beleza ó Se eu chegar aqui no level 15, eu posso ir para a ilha dos macacos, que é aquela ali né Então beleza, eu preciso pegar level 15 né, que eu tô level 6 ainda, tô fraco Mas beleza, vai ser rapidão, já que eu tô aumentando aqui meus status né Oxi, um dia aqui ó, já tô aumentando meus status e eu vou colocar, tô colocando tudo aqui no soco Porque eu quero dar um super dano né, na verdade E vamos lá, e eu não sou muito pro player aqui nesse jogo né, pro player na verdade E eu quero que vocês vão comentando aí né, a cada vez que eu vim aqui jogar o jogo Vocês comentem aí o que é que eu posso tá fazendo no jogo Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu preciso, ah, pra esse lado de cá que tem mais bandido ó Aqui tem mais bandido reunido aqui ó, nesse lado aí, beleza ó Vamos lá, vamos vir pra cá, vamos juntar todos esses bandidinhos E galera, já tô dando um daninho até legal ó, como vocês podem ver ó, vamos lá O que é que esse cara tá aqui, se ele, ainda bem que ele não pode me acertar Se eu não me engano aqui é PVP né, aqui ninguém, eita meu Deus Tá pra eu lá, tome Nossa, eu acertei dois nesse ataque Nossa, socorro Cara, é pra isso aqui Só que eu não vou morrer não galera, eu não vou morrer não Ó, toma, vem Vem, vem, ó o dano, toma Beleza, cara, que isso doido Beleza, vamos se derrotar mais Vamos pegar mais uma missãozinha aqui ó Level 15 vai ser rapidão, beleza Bora lá bandidos Já confirma aqui E bora, bora, vamos Ó, ó, opa, ó o cara Ó, bugou Ah não, foi pra cá Beleza, você veio pra cá, toma Não, esquece Beleza, volta, volta, vamos Vamos lá aqui ó, vamos reunir todo mundo de novo Bora lá, vamos lá Cara, que jogo maravilhoso Meu Deus, imagina quando eu pegar minha primeira fruta hein Aí sim vai ser top, vamos lá Vamos lá, cara, tem muitas coisas aqui que eu tenho que desvendar Que eu tenho que aprender Então, vai ser maravilhoso E vocês vão me ensinar também né Vamos lá aqui ó Ó, ficou dois aqui pra trás, cara Ó, meu Deus Eu quero dar o ataque aqui em tudo ó É, dessa vez eu acertei tudo Nossa, que isso E se eu conseguir 20 de maestria aqui Eu já desbloquei o outro ataque né Sai daqui véi Pronto, beleza Meu Deus, vai ser muito rápido Já tô level 9 Level 15 Demora um pouquinho né galera Então vamos lá Bora, vou confirmar aqui Beleza, pronto E galera, beleza Já estou aqui Level 14 né Quase terminando aqui a última quest Que acredito eu que terminando essa quest aqui ó Só falta derrotar dois bandidos Que é esses dois bandidinhos aqui que falta Derrotando esses dois bandidinhos aqui Eu acho que eu já posso ir para o próximo mundo né No próximo mundo não né Próxima cidade, mapa aí Algo do tipo Vamos lá aqui ó Vamos lá, pronto E beleza Ah, não foi não Nossa, vou ter que derrotar mais 5 aqui ó Nossa, nossa E galera, vamos lá ó Tô upando meus status aqui ó Que eu tô Eu tô upando mais soco e defesa Não tô upando espada Nem arma Nem o poder de fruta aqui Porque Eu não sei nem quando é que eu vou pegar minha primeira fruta E não sei qual vai ser Então eu tô garantindo aqui minha força toda no soco E na defesa né Então vamos lá Vou colocar aqui mais um pouquinho de defesa Ó, beleza Pronto Agora vamos lá Vamos colocar mais aí no soco né Que eu quero ter um soco bem potente Cara, vamos lá Vamos lá Vamos derrotar aqui rapidinho aqui ó Esse 5 bandidinho E já vamos para a ilha dos macacos né galera Vamos lá, vamos embora E como vocês podem ver Tá demorando um pouquinho Eu upar Tá, por quê? Porque eu tô sem boost né De código Que eu não vou usar agora Acredito eu que nem precisa né Já que eu tenho que andar pra muitos lugares né Tô nível baixo ainda Não tá tão difícil de upar Mas depois Quando for ficando mais difícil Eu vou utilizando aí E talvez É Se vocês quiserem muito Eu posso tá até comprando aí Algumas gamepads Nesse jogo e tal né Mas pra isso eu vou ter que colocar uns robux Beleza Level 15 Então vamos embora aqui ó Vou aumentar aqui mais um pouquinho Aqui nos status Deixa eu ver Vou colocar mais soco Só soco galera Nós vai ficar muito forte meu soco Tem aqui também espadas aqui ó Aqui na loja ó Tá vendo ó As espadinhas aqui ó Deixa eu ver o que é que temos né Ah tem a katana E esse cutelo E esse cutelo que eu não sei nem o que é Não vou mentir Deixa eu clicar aqui pra mim ver ó É Benic weapon Identifique skill Ah deve ser alguma coisa de katana também Não sei cara Não sei Eu sei que eu não vou comprar Vou guardar meu dinheiro aí Já tô com Nossa 5.900 Muito bom Vamos lá E aqui tem a loja aqui de frutas né Que se eu tiver robux ou dinheiro E se tiver alguma fruta aqui na loja Tipo essa aqui ó Eu poderia comprar essa fruta já da bomba Tá vendo ó 5.000 Só que acredito eu que ela seja muito ruim E ela não é loguia né Que ou seja Os ataques dos monstros No caso não me fazem efeito Se eu tiver um pouco O nível Mesmo se eu não me engano Um pouquinho a mais Vamos lá aqui ó Deixa eu ver se tem alguma aqui no estoque Ó Tem a da areia aqui ó Que daria pra mim Essa seria boa Que é loguia Mas beleza ó Nossa aqui ó A magma cara ó Essa fruta aqui eu vejo muita gente falando que é boa Quando você tá no level alto Beleza Vamos lá aqui ó É Tem umas frutazinhas até legal aqui ó Pra poder tá comprando Mas eu precisaria de ter dinheiro né E eu não tenho Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Bora 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 Vamos vim pra cá Agora eu vou vim aqui pra essa ilha né Level 15 E depois level 30 Vim pra essa né Aqui beleza Vamos simbora Vamos lá Deixa eu pegar um barquinho aqui ó Beleza Já clica aqui Bora 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 Me dê um barquinho aí por favor Eu poderia comprar né Mas não Tô começando o jogo Então tem que começar com os barquinhos mais De graça né galera Vamos lá Deixa eu sentar aqui ó Beleza Pronto Vamos lá aqui ó Preciso ir pra aquela ilha dos macacos ali cara E chegando lá vai ser só loucura né Ah galera ó Eu tava fazendo a missão aqui Meu Deus Só faltava derrotar um bandido ó Faltava derrotar um bandido Só que o que que acontece Como eu perdi level Eu não prestei atenção E acabei É vamos cancelar isso aqui Abandonar Já que eu Ó galera que da hora isso aqui ó Antes não tinha isso aqui no jogo Essa Essa bússola né Aqui que diz pra onde você deve ir Olha só que da hora ó Se eu clicar aqui Rastrear Tá vendo ó Tá indo Tô em direção à ilha certa No caso aqui ó Ah Nossa que da hora Mas eu não vou precisar disso aqui Por enquanto né Até essa ilha aqui eu sei jogar Daqui em diante eu não sei mais pra onde eu vou Mas vamos lá Vamos parar o rastreamento Aí depois que eu tiver level 30 Se eu não me engano Aí sim eu vou ativar isso aqui Porque eu não sei pra onde ir né cara Então vamos embora Vamos embora Vamos lá né Tem uns macaquinhos aqui Ah sim Deixa eu salvar aqui ó Se eu não me engano Todo lugar que você chega Você tem que salvar O spawn point Que é pra Caso eu morrer Eu não vá parar naquela ilha que eu tava Aqui no caso Eu não sei nem pra onde é mais Vamos lá galera Vamos lá aqui ó Vou aceitar Beleza Bora, bora, bora Pronto Já tô aqui Se eu morrer agora Eu vou vir parar aqui mesmo nessa ilha Vamos lá Precisa aceitar aqui a missão né De derrotar esses monkeys Esses macaquinhos aqui ó Olha que bichinho bonito cara Ó Level 14 Sai, sai, sai Nossa o dano dele é brabo hein Deixa eu vir aqui ó Deixa eu vir aqui ó Beleza Aqui, aqui ó Aqui eu vou aceitar uma missãozinha E ali ó Ali em cima eu posso pegar fruta Será que tem alguma fruta no chão né Vamos lá, vamos lá Bora lá Vai que tem alguma fruta no chão Aí eu já pego pra mim né Vamos lá Deixa eu ver aqui ó Será que eu consigo Procargar consigo Ó, beleza Pra mim tá girando uma fruta aqui Eu preciso de Deixa eu ver aqui ó Tudo bem, beleza Eu preciso de 27 mil Meu Deus Vai demorar um pouquinho né Pra eu conseguir minha fruta A não ser que alguém me desse aí Alguma Alguma Seria de bom Seria bom cara Seria bom Mas vamos lá, vamos lá Missão aqui Adventure Beleza Macacos aqui ó Primeira missãozinha Eu preciso derrotar 6 monkeys E vou ganhar 800 reais Muito bom galera Muito bom Beleza aqui ó Preciso derrotar 6 monkeys Vamos lá Vamos começar aqui ó Beleza Beleza E tem boza aqui nessa ilha também Se eu não me engano Nossa Esse macaquinho é forte Que cara Toma 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 Ó Vou bater aqui rodando né Pra ver se ele não me causa muito dano Beleza Toma Já foi De boa Foi de boa galera Foi de boa E os macaquinhos tão meio longe né Um do outro Mas por enquanto eles tão me dando muito dano Então Nossa Não consegui acertar nada O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um amigo? Um amigo? Já fiz um amigo? É Ah Ok Tá falando com o outro ali Sai daqui O monstro é meu Ah ele tá me ajudando galera Ó Beleza Valeu amigão Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá ó Enquanto eles tão me dando muito dano né Deixa eu aumentar mais um pouquinho a força Então só bora Só bora Vem Vem Toma Vou bater aqui ó Vou dar uma corridinha também né Porque senão eu morro Nossa cara Tô tomando açúcar Ok cara Meu Deus Vamos lá ó O que é que esse cara tá aqui? Ok 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 Sai daqui Ah ele tá com fruta Nossa ele tá com fruta logia Meu Deus Eu queria uma fruta dessa Opa Calma aí Calma aí Calma aí Macaquinho Ah tá esquecendo de usar o atar Aqui galera Logo eu vi que tinha coisa errada Ele tava me derrotando muito fácil Ó Beleza Vamos lá Vamos continuando Vamos lá Agora é você monque Tome 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 Sai daqui Sai daqui Tome Ó Olha Olha Toma Beleza Tome Correndo Vamos batendo e correndo agora hein Ó Batendo e correndo hein Só rapaz Você quer me matar doido Bora aqui ó Só falta só mais um macaquinho Pra me concluir a missão Então só bora ó Vamos simbora Beleza Ó Tome Tome Ei Ei Bate não hein Opa Deixa eu correr um pouquinho Deixa eu regenerar um pouquinho de vida Tome Opa Calma Calma Sai daqui Saia Galera Que da hora cara Isso aqui ó Meu Deus Tome Tome Beleza Beleza Deixa eu travar esse shift Que fica melhor de lutar né cara Ó Fica melhor de lutar aqui ó Beleza Tome Já era Consegui galera Boa garotão Ó Agora eu vou aceitar outra missão Nossa Upei 2 level galera Ó Upei 2 level Então vamos simbora Cara vai demorar pra me ficar pro aqui hein Vai demorar Mas beleza Vamos lá aqui ó Macaquinho Já aceitei a missão E beleza Vamos continuar derrotando esses macaquinhos aqui né E galera Olha só que interessante Eu tava olhando aqui essas missões aqui ó E eu percebi Que a missão aqui pra derrotar os monkeys Que é os macaquinhos aqui Era só level 10 ó Só precisava ter level 10 Então não precisava ter ficado tanto tempo na primeira ilha E já pra pegar aqui a missão dos gorilas Era level 15 Então Desde a primeira vez que eu cheguei aqui Eu já poderia tá No caso lutando contra os gorilas né Então vamos lá Deixa eu confirmar aqui Agora eu vou derrotar os gorilas né E vamos ver aqui Ah deixa eu ver aqui pra derrotar o boss Até que nível eu tenho que ter aqui ó Rei gorila Level 20 Oxi Se eu fazer mais uma missãozinha aqui Derrotando aqui os gorilas Eu já posso derrotar aí No caso O chefão aí Que é o macacão né Que usa haki e tal Se eu não me engano Então vamos lá Deixa eu vir aqui Vou lutar agora contra esses gorilas aqui ó Beleza E tá ficando de noite aqui galera Socorro Vamos lá Agora eu preciso achar os gorilas né Se eu não me engano Acho que tá na Na outra ilhazinha Que fica no caso Deixa eu ver aqui Ali é pra lá Vamos lá Vamos lá então Vamos lá derrotar esses gorilas Vamos embora Vamos embora Ah deixa eu aumentar aqui Melhorar meus status aqui ó Deixa eu colocar aqui mais soco Tô colocando tudo no soco galera Não tô nem Nem vendo cara Vamos lá aqui ó Eu não morro aqui na água né Já que eu não sou logia Não comi nenhuma fruta Beleza aqui Tá aqui o macacão Gorilão Level 20 Meu Deus Isso é brabo Isso é brabo Tome Tome Ahn Tome Tome Ó o ataquezinho ó Tome Ó mais 2 maestria aqui Eu já consigo desbloquear outro golpe né Então tome Eu preciso derrotar quantos? 8 gorilas Meu Deus Vai demorar Meu Deus Cara E esse goril é forte hein Mas mesmo assim ele não vai aguentar não Bater aqui ó Vamos batendo e correndo Batendo e correndo e já era né Beleza já tô level 20 Já posso enfrentar o chefão lá ó Mas eu vou concluir essa missãozinha aqui Derrotando esses gorilas E depois vamos tá enfrentando aquele boss ali né Espero que ninguém mate aqui Já que tem muita gente nesse Nesse mapinha aqui né E se atacarem ele vai demorar um pouquinho pra respawnar né Mas vamos lá Deixa eu derrotar esse gorilinho aqui rapidão Bom Tome 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 E galera olha só que legal Eu ativei aqui um autoclique né E percebi que é bem mais fácil derrotar ele usando um autocliquezinho aqui ó E só correndo ó Só correndo ó Vem 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 tranquilo macacão Vem tranquilo Vem vem aqui socorro Nossa calma aí Calma aí calma Calma Tome Aí ó Vai batendo e vai correndo Já era Já era Já era Não tem erro Já era galera Ó não tem erro cara Ó já era Level 23 já aqui ó Beleza Deixa eu desligar aqui É Agora eu vou vir aqui no menu Vou vir em status E vou colocar um pouquinho de vida aqui né Que minha vida tá pouca E também eu já consegui aqui 21 de maestria Então já posso usar aqui esses dois ataques né Desbloqueei aqui o ataque Calma 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 Esmagamento sísmico né Sai daqui véi Vamos lá galera O boss tá ali e agora vai ser o momento hein Vou lá aceitar a missãozinha E vou pegar e vou derrotar esse macacão Esse vai ser difícil hein Já que esse boss aí Dá um trabalhozinho quando você é fraco né Cara meu Deus Ele tem uns golpezinhos especiais Vamos lá aqui Como é que eu subo aqui véi Aí pronto Foi Beleza 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 Oxi Onde é que eu tô indo Eu tava indo era comprar fruta Mas na verdade eu tenho que vir pra cá Beleza Beleza Bora Vamos embora Que jogo bom hein cara Gostei Gostei Então vamos lá aqui Rei gorila Já tem um level 20 Então vou confirmar aqui ó Beleza Toma Aceitei Pronto E vamos embora galera Vamos embora Cadê aqui agora Eu preciso voltar lá onde eu tava Que é na verdade Pra cá Beleza Vamos embora Vamos lá Cara Tô gostando muito do jogo E quero que vocês comentem aí Vocês que já são bem fortinhos no jogo aí O que é que eu devo fazer aqui cara Que eu só sei vir até essa ilha aqui E se eu não me engano Não sei um pouquinho da outra Mas Já começa a me perder né Vamos lá aqui ó Derrotar esse rei gorila Se eu derrotar ele eu ganho 9500 de XP Então eu vou upar muito level Já aqui ó Só preciso de 2700 aqui pra upar E eu vou ganhar 9500 Então eu vou upar uns 3 level aí Eu acho Sei lá Assim mais ou menos E vou ganhar aqui um dinheirinho bom né Então vamos embora Vamos derrotar esse macacão aqui Esse rei gorila ó Já vou encostar nele como Já vou travar aqui ó Vou ativar meu auto click E já vou chegar como ó Tome Já cheguei dando poder Opa Calma Tome Saia Saia Pera aí Calma aí Deixa eu dar um xizinho aqui ó Tome Corre, 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 corre Nossa peguei aqui Quase fui pego por esse ataque dele ali ó Esse ataque dele aí Tira muita vida galera Meu Deus Eu tô apanhando aqui Calma aí Não posso morrer pra ele não Sai, sai, sai Vem, vem, vem Sai, sai Corre, corre Aí boa, boa Boa, boa Calma Tome Toma aqui Mete um poderzinho Sai, 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 sai Sai daqui Ó o cara vai me dar uma fruta O cara vai me dar uma fruta aqui ó Vem pra cá, vem pra cá maninho Vem pra cá maninho Vem, vem aqui ó Aqui em cima, aqui em cima Boa, boa, boa Me dê aqui ó Me dê, me dê, me dê Me dê, me dê, me dê Me dê, me dê cara Me dê véi Que fruta é essa galera É a das cordas? É a do Flamingo? Fruta do amor Véi Fruta do amor não Mas é melhor do que nada Eu vou comer aqui ó Se eu não me engano Essa fruta do amor Não é longuia galera Mesmo assim eu vou comer E vou dar um Obrigado Obrigado Né Tem que agradecer galera O cara tem que Tem que agradecer Você maninho É muito gente boa Beleza Vamos lá galera Ó Vamos lá Eu peguei aqui Uma fruta do amor A love Aqui ó Coração amadurecido Beleza Deixa eu dar um ataquezinho aqui Pra ver Tome Oxi Galera Só que eu vou continuar aqui Né No meu ataquezinho Porque essa fruta Ela não é longuia No caso Não Não Olha o que você fez aí Véi Olha o que você fez Cara Meu Deus Quase que eu Nossa Tomei um daninho aqui ó Deixa o chefão É meu É meu O boss é meu Cara Deixa eu ativar aqui de novo Beleza Tô ativo Cadê Cadê meu boss Ah tá aqui Tá aqui Tá aqui Ei Ei Aqui ó Tô aqui Olha aí ó O cara tá me atrapalhando Véi Vou dar um zoom aqui ó Beleza Agora já tô pronto Aí aí Chama ele aí ó Nossa o cara tá Ué Cadê Ah vem pra cá Tome Aproveita que ele já tá caído mesmo Vai vai aproveita Sai Sai Não Fui pego Fui pego aqui galera Socorro Saia Tome Aí aí Dá uns ataquesinho nele aí Pra ajudar véi Se eu sair de perto Que ele vai usar aquele ataque lá Aí aí Não mata não Não mata não Deixa pra mim Deixa pra mim Galera Que boss é esse cara Tome Tome aqui ó É só dano aqui ó Deixa que é meu Sai Sai meu Sai meu Toma dano Vai Espera um pouquinho Agora vai Vai encosta Tome Derrota Derrota Vai vai tá só um pouquinho Vai ser meu Aí derrotei Boa 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 galera Derrotei O pei 3 nível O pei 3 nível 3 Ele falou alguma coisa aqui ó Tô de Buda Foi ele que falou Não não Ele falou aceita Ah beleza 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 galera ó Seguinte Vou tá encerrando esse vídeo Por aqui cara Upamos aí 26 level Derrotamos aqui O bozo aqui O bozo O goleirão rei aqui Que usa haki galera Como vocês viram aí E cara foi Deu trabalho Ainda ganhei uma fruta De brindes né De brindes Ganhei uma frutinha aí ó E eu quero que vocês comentem Se vocês gostaram aí né Desse vídeo E valeu aqui o maninho né O VXzinho né Ele é algum amigo meu? Não né Mas mandou aqui um convite Mas beleza galera ó Próximo vídeo aí Eu vou tá aí Tentando ir para a próxima ilha Que se eu não me engano Eu preciso do level 30 É o recomendado é level 30 Quer ver ó Deixa eu ver aqui Deixa eu rastrear Ah eu já tô na ilha Eu acho Ah não ó É basicamente Eu tenho que ficar nessa ilha aqui Até o level 30 Acredito que seja isso E aí nós vamos para a próxima ilha Então até breve